Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estamos na terça, falta só quarta e quinta já tem jogo do Perol. Quinta já tem um dos jogos mais importantes da história do clube atlético paranaense. Quinta tem mais uma semifinal de Copa Sul-Americana. O jogo que se trabalhou muito para a gente chegar até ele. Um trabalho de uma temporada inteira, um trabalho de muitos profissionais. Um trabalho dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria, da imprensa que está acompanhando todos os passos do Atlético. Desde aquele jogo lá no Equador contra o Alcâns, onde a gente ganha de 1x0 o gol do Eric. A gente chega na última etapa antes de chegar no momento que se botou como objetivo na temporada do Atlético. Quer a classificação para essa final, quer a consagração, quer o bicampeonato, quer crescer ainda mais. Quer botar mais uma estrela nesse peito e dar para o torcedor do Atlético uma alegria. No momento que nem todas as torcidas vêm vivendo alegrias, que é esse momento complicado de pandemia e tudo mais. Então faço convite, venha acompanhar nosso conteúdo. Três Pontos vai tentar fazer o maior número e a maior qualidade de produção de conteúdo pensando nesse jogo. Então convido todos vocês, beleza? Porque hoje a gente vai conversar e entrar na máquina do tempo, falar sobre as outras semifinais de Copa Sul-Americana. Será que o Atlético vai encarar sua semifinal mais complicada? Lembrando que nas outras duas edições que o Atlético chegou nessa etapa, em 2006 enfrentou o Pachuca do México, em 2018 enfrentou a equipe do Fluminense, 2021 vai enfrentar a equipe do Peral. Antes da gente relembrar os antigos adversários das outras temporadas, vamos falar um pouquinho desse momento, como o Atlético chega para esse jogo, o que tem do outro lado, qual é o nível do adversário. Porque se vocês forem me perguntar, eu acho o Penharon um bom time, acho o Penharon um bom time. Acho o Penharon um adversário complicado, acho o Penharon um adversário complicado. Mas dentro de uma possibilidade e dentro de tudo que tanto o Atlético quanto o Penharon mostraram na competição e também mostraram na temporada, eu sei que a temporada no futebol uruguai está começando agora, mas enfim, se a gente pegar a temporada passada e o inicinho dessa, eu acho que o Atlético, nas suas grandes atuações, não sei se encantou tanto quanto o Penharon, mas foi tão bem quanto, sabe? Talvez o Penharon, nesse processo de Copa Sul-Americana, ele não tenha sido tão exigido, tanto na fase de grupos quanto no mata-mata, onde a gente pega a América de Cali, LDU, e eles pegam o Nacional do Uruguai e o Sporting Cristal. Então acho que quem fez mais até agora? Essa é a grande resposta. Quem se superou mais? Quem conseguiu, dentro da sua realidade, se superar ao ponto de estar numa semifinal de Sul-Americana, estar numa semifinal de Copa do Brasil, estar numa posição intermediária confortável ali no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Penharon, com toda essa geração de ouro, com todos esses meninos que são tão exaltados, eles não conseguiram nem ser campeões uruguais. Quem conseguiu a conquista foi o Plaza Colônia, se eu não me engano. Mas falando dessa geração de ouro aí do Penharon, acho importante a gente destacar o seguinte, o Penharon, em anos consecutivos, vem tomando porrada de futebol brasileiro, de clubes brasileiros, sabe? Na Libertadores já perdeu para o Flamengo, na Libertadores já perdeu para a Palmeiras, se eu não me engano, perdeu para o próprio Atlético, né? Então, é um time assim que, óbvio, vive o seu melhor momento desde muito tempo, desde 2011, quando chega na final da Libertadores. Tem jovens talentosíssimos, sabe? A gente falar de um Augustinho Álvares, que é um dos melhores centroavantes do continente, é super válido. A gente falar de um Facundo Torres, que é um jogador que tem um crescimento muito grande, é super válido. A gente falar de um Augustinho Canóbil, que está há muito tempo aí tentando engrenar, tentando virar o jogador que se espera dele, é natural, assim. O Cepelini também é um jogador mais experiente, mas também compõe muito bem esse quarteto ofensivo. Você ter a sustentação de um Walter Gargano, que vem crescendo nesses momentos decisivos na temporada. O Ressus Trindade do lado dele, que é um cara de muita pegada. Você ter o Mazaga experiente, o goleiro como o Kelvin Dalson, o Giovanni Rodrigues na laterais, óbvio que o time é bom, óbvio que o time tem qualidade. Da chegada de Nico Gaetano agora, que é um cara muito expressivo. Mas eu acho que existem dois passos para a gente entender qual o semifinal mais difícil. Comparar o adversário. Eu acho que em relação a Pachuca e Fluminense, a gente vai relembrar as escalações aqui. Acho que o Peral está bem colocado, sabe? Acho que o Peral, por exemplo, é muito mais time que aquela equipe do Fluminense. Mas eu acho que também é importante a gente destacar esse Atlético. Eu não sou um Atlético dentro do campo, mas eu considero um Atlético mais maduro. Um Atlético mais pronto para esse tipo de jogo, porque a bagagem que o Atlético conseguiu nas últimas temporadas, o Peral não conseguiu. O Peral não tem um nível de disputa muito alto há muito tempo. Enquanto o Atlético vem conseguindo. Temporada atrás de temporada. Temporada atrás de temporada. Sabe? A gente fala isso por um Thiago Heleno, por um Nicão, por um Cittadini, por um Santos. É, por vários, por vários. Óbvio que existem jogadores jovens ali que vão viver seu primeiro grande momento. Mas, por exemplo, você tem um Abner que já disputou o Libertadores. Você tem o Lucas Chasson que estava no futebol sul-americano, sabe? Você tem um Bissoli que já meteu até gol de letra no Peral do Libertadores. Então, vejo, nosso time muito talentoso. Vejo um Terãs, um Nicão, Marcinho, o Abner, Cristian, Bissoli, Pedro Rocha, Fasson, Thiago Heleno, Santos. Todos jogadores de muita qualidade técnica para se comparar ao time do Peral. Mas eu acho que essa questão da maturidade pode fazer a diferença ao nosso favor. Na hora de interpretar o jogo, as necessidades do jogo, as necessidades do confronto. Beleza, rapaziada? Então, vamos embarcar na nossa máquina do tempo, porque eu estou aqui separado. Tanto confronto de 2018, tanto confronto de 2006. 2018 contra o Fluminense. Primeiro, vamos relembrar quem era o nosso adversário, né? Júlio César do gol. Gun, Digão e Banhas. Três zagueiros. E Banhas hoje, se eu não me engano, está na Roma. Ayrton Lucas do Spartak Moscou. Então, Fluminense de jovens que acabaram engrenando. Aí, meio campo de Ayrton Richard. Sim, o Richard nosso hoje, o nosso Richard. Júlio Sornoção. O Jadson, que jogou também aqui. Era um volante. Na frente, Luciano e Everaldo. Além disso, entrou o Léo. Léo que passou pelo Atlético também, lateral de 2013. Dia 2016. Marco Júnior e Júnior Dutra. Afinal das contas, eu acho que era um time ok. Acho o Luciano, bom jogador. Acho o Ayrton Lucas, o Ibanhas, bons jogadores. O Everaldo estava atuando legal. Acho que o Marco Júnior era um bom atleta. Mas, um time limitado. Um time claramente limitado aqui. Se a gente for pegar a escalação do Atlético, fica óbvio que a gente tinha um time muito melhor. A gente fala de Santos no gol. Jonathan na lateral direita. E Thiago Helena e Léo Pereira na zaga. E Renan Lodi na lateral esquerda. Inclusive, marcou um dos gols da partida. Bruno Guimarães, Lúcio e Veiga no meio. Um baita de um meio campo técnico com capacidade de controle do jogo. Cirino, Nicão e Pablo na frente. Aí você tem no comando, nos jogadores que vieram do banco, né? O Elton Rizadinha, Bergschow e Rony. Técnico do Fluminense era Marcelo Oliveira. Técnico do Atlético, Thiago Nunes. Enfim, um Atlético realmente bastante superior. Em relação ao time do Pachuca de 2006, eu confesso que eu não lembro de muitos jogadores. Mas a gente pode falar a escalação aqui. No momento que o futebol mexicano talvez fosse até mais forte. ou pelo menos se encontrasse mais constantemente com o futebol brasileiro. E passa essa impressão. Mas vamos lá. Calero, Urugu, Mosqueira, Cabreira, López e Salazar. Pinto, Titiva, Correia, Caballero, Jiménez e Landinho. Lembrando que o Jiménez marcou dois gols na gente na goleada por 4x1. Vieram do banco o argentino Damian Álvares, outro que marcou o gol. Juan Cacho marcou o outro. Então, o time de Henrique Messa marcou uma bela goleada no Atlético. Lembrando que Jean Carlos foi expulso aos 64. E a partir daí, mais dois gols aconteceram com o Atlético com menos um. O Atlético tinha Kleber, Jean Carlos, Danilo, João Leonardo e Arandir. Christian, Alain Bahia e Michel. Trio de volantes ali. E um trio de frente bem maneiro. David Ferreira, David Ferreira, Denis Marques e Marcos Aurélio. Valber, William Fabro e Marcelo Silva vieram do banco. Então, para responder vocês, para responder o intuito do vídeo. Ah, Thiago, qual é o final de Sul-Americana mais difícil? Acho que foi de 2006. Até por nosso time não ser tão bom, sabe? Tinha uma linha de frente ali muito boa. Mas, de resto, não sei se conseguiria competir com o Pachuca, sabe? Era um time menos maduro, apesar de estar vindo de um 2004, 2005. Mas era um time muito modificado. Então, qual time tinha menos condição de vencer a semifinal? Acho que é o de 2006. De 2018, acho que é muito bom. Ele pegou um adversário mais acessível. Acho que o Fluminense é mais fraco que esse Pau e que esse Pachuca. E o time de 2021, claramente, tem um desafio muito interessante. Tem um desafio muito complicado. Mas, se a gente for olhar a conjuntura total, ainda é uma equipe que é comparável ali ao Pau. Então, no final das contas, a minha resposta é o time de 2006, que teria mais dificuldades naturalmente chegando a essa final. E eu quero saber aqui, qual a resposta de vocês? Valeu? Deixa nos comentários. Tamo junto. É nóis. Daqui a pouquinho tem live, hein?